Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. É manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para ir para o trabalho ou a caminho ou quem sabe já está trabalhando. Você venha já iniciar este dia profetizando a sua vitória, porque o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. A luta não é maior do que Deus, o problema não é maior do que Deus. O inimigo tenta de todas maneiras nos abater, nos desanimar, mas é preciso lembrar que Deus não desampara os seus. Você vai vencer sim esta luta, você vai vencer sim esta aprovação. Erga a sua cabeça e alegra o seu coração, porque é dia de vencer. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu já quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha a participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra desse dia. Romanos capítulo 12, versículo 11 e versículo de número 12 Não sejais vagorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Queridos, quando nós olhamos para estas palavras, nós entendemos que perseverança e bênçãos do Senhor virá sobre as nossas vidas, mas é preciso seguir o que a palavra de Deus está nos ensinando, nos instruindo. Quando nós fazemos, conforme a vontade, a direção de Deus e os seus ensinamentos, prosperamos em sua presença. Seremos abençoados segundo o seu querer. Examinando as escrituras, o texto bíblico está dizendo, Não sejais vagorosos no cuidado. Em outras palavras, seja ágil. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Vendo o inimigo destruindo a sua vida familiar, conjugal, espiritual, a saúde. E você, às vezes, não reage. É preciso se colocar de pé e agir diante da presença de Deus. Confiando em Deus. Não sejais vagorosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito. Como ser fervorosos no espírito. É ser uma pessoa cheia da presença de Deus. É confiar no Senhor e colocar em prática. Servindo ao Senhor. E no versículo de número 12 diz, Alegrai-vos na esperança. Queridos, você tem motivo para viver. Para sorrir. Para se alegrar. Você está vivo. Você está viva. Deus te deu oportunidade de mais um dia. E se for preciso, Recomece de novo. Mas não desista de lutar. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Uma das grandes dificuldades que os seres humanos têm. É a falta de paciência. É preciso ter paciência. Paciência na tribulação. É perseverar mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que as possibilidades não sejam favoráveis. Mesmo que a porta esteja fechada. Mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido. Mesmo que você não tenha recebido a cura, a libertação que você tanto tem buscado. Persevera. Persevera. Não desista no meio da adversidade. Não desista diante do problema. Não desista diante da luta. Porque Deus está com você. Persevera na oração. A oração é uma arma potente. Quando você ora, você fala com Deus. E quando falamos com Deus, ele entra com providência em nosso favor. Todo embaraço que o inimigo lançou contra a sua vida não prevalecerá. Nesta manhã, milagres vão acontecer na presença do Deus da Bíblia. Porque perseverança e bênçãos virão sobre a sua vida. Você precisa perseverar e confiar que a sua bênção vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos diante da Tua presença mais um dia. É manhã de milagres. É manhã de bênçãos. Senhor, eu clamo agora. Por todos estes pedidos de oração. Por todas estas vidas que estão clamando ao Senhor. Tem mães que estão clamando pelos filhos. Filhos que estão clamando pelos pais. Ó Deus, cura, Senhor. Os que estão enfermos. Arranca toda a enfermidade pela raiz, meu Deus. Nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus agora. Que toda obra do mal caia por terra agora. Seja desfeita. Todo embaraço. Todo sentimento de incapacidade, de derrota, de frustração, de decepção. Toda ansiedade, síndrome do pânico. Eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que venha a bênção do Senhor sobre esta casa. Sobre este lar. Renova as forças do Teu filho, da Tua filha, Senhor, agora. Que está enfrentando as maiores lutas de toda a sua história. Ó Deus, a última palavra é do Senhor. E nós confiamos no Teu agir. Confiamos no Teu milagre. Senhor, abençoa o Rick, o pai do Rick, a família do Rick. Abençoa a Maria da Luz, Senhor. Abençoa a Johnny Tica, John e Isabel. Abençoa a Cleidiane Porto Costa e família. Senhor, abençoa a Beliane Santos, o Edivaldo, a Karine. Deus da Bíblia, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel. A Patrícia Ericeira, a Maria Aparecida. A Cleusa Maria, o Tadeu, o Senhor. Abençoa a Rose, meu Deus. A Maria da Luz, o Francisco de Assis, a Francisca Alves. A Maria da Glória e Família. Ó Deus da Bíblia, eu clamo ao Senhor agora. Por todos esses pedidos de oração. Eu repreendo agora todo o mal. Senhor, que a Tua presença esteja neste ambiente agora. Arrancando toda a opressão, toda a perturbação. Ó Deus, em cada cômodo desta casa. Que a Tua presença venha mover. Removendo toda a retaliação do mal. Toda a legalidade maligna. Ó Deus, que venha a Tua presença. Acampa os Teus anjos, Senhor. Fortalece, meu Deus, os que estão fracos. Alegra os que estão tristes. Enche os que estão vazios. Cura, Senhor, os que estão enfermos. Liberta os que estão oprimidos, cativos. Ó Deus, angustiados, aflitos diante da luta. Abate o gigante, meu Deus. Dá vitória a este homem, a esta mulher que clama. Porque confia no Teu milagre. Que tenha, ó Pai, uma manhã de bênçãos, de vitórias. Ó Deus e Pai, assim eu clamo neste dia, nesta manhã. E profetiza as Tuas bênçãos sobre cada uma destas vidas. E o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra, mas oração. O resultado é vitória. O resultado é vitória.